Dá fim de comprar jogos mídia física com preço top? Conheça o parceiro do canal, Alex Games, e baixe agora o aplicativo da loja Shop. WhatsApp na tela, tenho certeza que você terá o melhor atendimento e o melhor suporte. Link na descrição. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Max Gameplay. E hoje nesse vídeo, pessoal, eu ia falar pra vocês aí, pra quem tem Playstation Plus, pode estar resgatando recompensa e também vou falar sobre GTA V que virá de graça e GTA VI que poderá chegar em breve. E também falarei sobre PS3, no PS4, como assim, Rex? Vou explicar tudo isso nesse vídeo, mas antes não posso deixar de dizer do nosso parceiro do canal, Vitor Games, com o melhor preço de jogos mídia digital. No menu na tela e link na descrição. Se você for novo no nosso canal e estiver chegando pela primeira vez, te convido a participar, ativando a sua inscrição no botão aqui embaixo. Também ative o sininho e clique sempre por dentro das notícias, novidades e de jogos grátis. E deixe aí o seu positivo, gostei, para a nossa alegria. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, e pra começar o vídeo aqui falando de coisa boa, né? Resgatando recompensa no GTA V, tá? Você que tem aí a assinatura da Plus, saiba que todos os meses aí, né? A Plus tá dando um milhão, né mano? De dinheiro aí pra você tá comprando o que quiser no jogo ali, tá? Então, baixa aí a sua recompensa, tá? Adicione aí no seu comprar, né? Compra aí na loja. E pronto, você vai poder ali realizar, comprar carro, veículo, casa, o que você puder ali tá comprando durante o jogo. Então, já vou tá baixando a minha recompensa. Então, você que tem um GTA V, ou se você é assinante da Plus, aí, mano, pode tá resgatando, certo? Mas tem que ser assinante da Plus pra poder resgatar, olha. Essa é uma oferta exclusiva do Playstation Plus, né? Este preço estará disponível apenas de 1, né? De fevereiro, às meia-noite, até 1 de março, né? Tem um mês aí pra você poder adquirir essa recompensa. Então, não demore aí, bate essa aí pra pensar agora. A outra notícia, galera, é sobre o GTA V, tá? O GTA V, pessoal, ele estará de graça, tá? Ele estará de graça agora em março, tá bom? Informações aí da Rockstar, da comunidade aí da Rockstar, que ele ficará de graça pro Play 5 aí. O GTA V aí, pra quem não sabe, já tem 9 anos de existência, tá? Ele fez 9 anos de existência, de geração a geração. Veio do PS3, Xbox 360, foi pro PS4, Xbox One e tá agora vindo, chegando na nova geração, Playstation 5. Só que com melhorias, né? 4K, Replace, 60 FPS, tá? Tudo aí à disposição. E você que é usuário do PS4, assim como eu, se você for fazer o seu upgrade, seu save ali, né? Dada o que você já fez durante o jogo, você vai conseguir ter ali o seu progresso, tá? Salvo ali, você passando pro PlayStation 5, tá? No próximo mês aí, ele vai ser de graça. Nós não sabemos se ele vai ser incluso na Plus, né? Porque eu acredito que não seja, porque quem é jogos da Plus é permanente ali, no caso, no serviço, fica pra sempre no serviço, pra quem é assinante e no caso do GTA, não. Ele vai ficar somente por três meses. Então ele vai sair. Mas é importante que você, né? No caso aí, tem o PlayStation 5 pra poder adquirir aí jogar por três meses o GTA 5, tá? Infelizmente, no PlayStation 4 não vai poder. E é só o modo online, tá, galera? Nada mais, nada menos. É só o modo online. E falando também aí do GTA 6, tá? A própria Rockstar também publicou aí que está trabalhando no desenvolvimento do novo GTA 6, tá? Que até então não tem muita informação de quando vai ser lançado, a data, como vai ser o jogo, quais são os personagens, história, não tem nada de informação sobre isso. Mas eles deram uma posição, né? Pra comunidade, pros fãs, que eles sim estão trabalhando no novo GTA 6, tá? Eu tô deixando aqui talvez algumas imagens, tal, pra vocês cuidarem. Depois vocês podem aí ler com mais calma e acessar também a comunidade ali da Rockstar pra vocês verem ali que foi eles mesmo que publicaram essa notícia hoje, tá? Que eu tô gravando o vídeo aqui já mais de 10 horas da noite, né? Uma sexta-feira. Então, tô passando aqui pra vocês essas informações. O que vocês acham aí do GTA 6 aparecer daqui a um ano, dois anos? Você acha que vai ser bom ou ruim? Já passou muito tempo do GTA 5, né, mano? Acho que já tá na hora, né? Não vejo uma hora melhor de eles lançarem logo o GTA 6. Provavelmente daqui a um ano, dois anos, eu não sei, tá? Nós estamos em 2022, talvez lá pra 2024 a gente veja aí o GTA 6 nos consoles. E bom, galera, pra finalizar aqui é PS3 no PS4 Max. Como assim, tá? Eu não sei se é um erro no sistema, se é um bug da loja, né? Mas tem um parceiro do canal aqui, o Rodrigo, mandou pra mim lá no WhatsApp. Eu saio pra você, Rodrigo. Ele falou pra mim, ó, Max, eu acho que o Spartacus deve estar vindo, porque, ó, o Uncharted 2, né, do PS3, o Uncharted 1, né, o Dead Sputnik, tá também na loja do PS4, tá? Inclusive, aí o João PSG também fez vídeo e tal, né, até eu vi o último vídeo dele falando que ele ligou lá no suporte, o pessoal tinha dito que foi um erro talvez ali, porque o jogo tava apresentando que era do PS4, ele não conseguia jogar na biblioteca, não viu o jogo ali no PS4, somente no PS3, mas o jogo tá na loja do PS4, tá? Outros usuários também falaram que sempre teve, né, os usuários ali inscritos no canal dele, sempre teve esses jogos aqui. Eu nunca parei pra reparar isso, tá ligado, galera? É tipo, eu não sei se você já virou isso antes, se já tá há muito tempo aqui. Porém, eu acho engraçado, né, esses jogos estarem no serviço, aqui no caso, na loja do PS4, e você não poder baixar o jogo e jogar, né, ó. Inclusive, tá aqui, ó, a visão geral, eles até tiraram, tava aparecendo aqui pra comprar, ó, mas agora não tá mais, ó. Então, o que acontece? É um erro. Pelo menos o primeiro Uncharted já aparece, ó, adicionaram o carrinho, né? O segundo não aparece, visão geral, recomendações, não tem como você comprar o jogo aqui no segundo, tá? E pra quem não sabe, é Amex, mas já tinha Uncharted 1 e 2? Tinha, mas no Uncharted, The Native Great Collection, que você tem 9,90, inclusive tá ali o preço, Playstation Hits, tá ali os 3 Uncharted, o 1, 2 e o 3. Porém, galera, eles separados só existia no PS3, no PS4 não. E eles tão aqui fazendo o quê, né? Então, é interessante isso, inclusive, eu quis trazer pra vocês, né, essa notícia, porque, mano, eu acho engraçado, talvez pode ser um rumor ali, uma forma, um indício, né, de um serviço tá aparecendo, um novo serviço, outros acreditam que deve ser mesmo um erro, né? O que que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Claro, melhor do que nada. E bom, pessoal, agora de finalizar mais um vídeo, peço muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso conteúdo do começo ao fim. E não esqueça do nosso parceiro do canal, Vitor Games, com o melhor preço de jogos, mídia digital. Número na tela e link na descrição. E se você for novo e gostou do nosso canal, te convido também a participar, ativando a sua inscrição no botão aqui embaixo. Também ative o sininho de notificação pra sempre estar por dentro das notícias, novidades e de jogos graves. E deixe aí o seu positivo gostei para a nossa alegria. Vejo todos vocês no próximo vídeo, um forte abraço, um abençoado final de semana, fiquem com Deus, falou e fui!